Olá, sou a Marina do blog Primeiro Rabisco. Bom, eu tenho recebido muitos comentários e e-mails de pessoas me pedindo para fazer um vídeo contando como que é a Faculdade de Arquitetura, como que é estudar isso, como que é o mercado de trabalho, como é o dia a dia de um arquiteto. E aí eu sentei e fui assistir vários vídeos que eu vi aqui no YouTube, de outros canais, contando como que era o curso e tudo mais. E eu achei esses vídeos bem ruins, assim, eu me coloquei no lugar de uma pessoa que está pensando em ingressar nesse curso, fazer a Faculdade de Arquitetura, com dúvidas e cheio de questionamentos se esses vídeos supririam as minhas perguntas, assim, sabe, as minhas curiosidades. Eu achei que não, eu achei que tem muito vídeo de gente reclamando e só falando a parte ruim ou só falando a parte boa, mas eu vou tentar responder aqui tudo o que eu acho que é importante e, enfim, tentar responder todas as perguntas de vocês. Primeira coisa é que o curso de Arquitetura dura cinco anos. É um curso com uma carga horária um pouco maior do que outros cursos. Me formei na Belas Artes aqui em São Paulo e o meu curso de Arquitetura e Urbanismo era um curso que tinha a maior carga horária da faculdade em relação aos outros. Eu fiz os cinco anos de manhã, lá eles dão também o curso à tarde e à noite e eu não, agora eu não me lembro, mas eu acho que tanto à tarde quanto à noite a carga horária era a mesma, assim, não tinha essa de ai, à noite tem menos hora aula porque é o pessoal que trabalha o dia inteiro e estuda à noite, não, era a mesma coisa, se eu não me engano. Algumas pessoas me perguntaram, ah, você fez Belas Artes, como que é? Você gostou? Eu amei, eu tive uma experiência muito boa lá, quando eu saí do colégio e fui prestar vestibular, eu pesquisei muito, fui atrás e tal, e eu me identifiquei demais com a grade de aulas da faculdade, com o espírito da faculdade mesmo, sabe? Na época que eu fiz, eu entrei na Belas Artes em 2007, né, então eu prestei vestibular no final de 2006. A prova não, acho que eram, não sei, cerca de 60 perguntas, se eu não me engano, né, de múltipla escolha, e tinha uma parte do vestibular que era de prova específica, então eu tinha que responder perguntas relacionadas à arquitetura, fazer alguns desenhos e tal, mas não é nada pra ficar desesperado, assim, porque não é, isso é mais pra eles conhecerem o aluno, sabe? Acho que não é uma coisa que vai tanto determinar se você vai entrar na faculdade, se você vai ser aceito na faculdade ou não. Questão de material da faculdade, né, é, quando você entra na faculdade eles te dão, cada professor vai passando ali uma lista do que é necessário você ter pra você acompanhar as aulas dele ali, né, e aí muita gente se assusta no começo, porque fala, nossa, tem que comprar tanta coisa e é um material caro e tal, mas se você cuidar bem das suas coisas, elas duram a faculdade inteira, tem que comprar várias lapiseiras, um monte de grafite, vários tipos de papel, pasta, tubo pra guardar projeto, esquadro, escalímetro, um monte de régua, calpadura científica, mas são coisas que você vai usar em várias matérias durante os 5 anos e coisas que eu uso até hoje, coisas que a gente usa pra ir na obra, então é normal, sabe? Isso faz parte. É, eu acho que dá pra dividir o curso de arquitetura em 3 blocos. Pra mim, eu vejo que não é uma faculdade nem de humanas e nem de exatas, é uma coisa, uma mistura dos dois, então se você acha que você não é nem de humanas e nem de exatas, então talvez seja o curso certo pra você, porque, sei lá, no bloco de exatas tem as matérias que são mais técnicas, que é elétrica, hidráulica, topografia, os cálculos estruturais, são matérias mais de humanas, que entra a história da arte, história da arquitetura, antropologia, as matérias que são mais teóricas. Tem um bloco de matérias de projeto, que são muitas matérias de projeto. Projeto de arquitetura, de interiores, de urbanismo, de paisagismo, nossa, de um monte de coisa. Outra coisa do curso de arquitetura é que a gente tem muito mais trabalho do que provas, então eu nunca virei assim e falei, ai, nossa, preciso estudar muito, eu tô em semana de prova, eu tenho que me matar de estudar. Não, isso não acontece, porque são muitos trabalhos. Até mesmo nas matérias mais teóricas, no final do semestre a gente não faz prova, a gente tem que entregar um trabalho. Então, assim, é muito cansativo, porque chega a semana de prova, é diferente de um curso que você passa seis meses estudando, estudando, tem um monte de aula teórica. E aí no final você tem várias provas, que você vai responder ali, fazer aquela prova, de acordo com o conhecimento que você foi estudando o semestre todo, ou que você estudou em cima da hora, enfim, depende do seu perfil, né? A arquitetura não. Se você não faz nada durante o semestre inteiro, quando chega no final, em relação a algumas coisas que me perguntam já várias vezes, é sobre cálculo, as matérias de cálculo, se é muito difícil. A Belas Artes tem um foco muito voltado para o artístico, para a criatividade, para estimular esse lado criativo dos alunos. Mas, assim, a gente tem matéria de cálculo estrutural, acho que durante quatro semestres, os quatro primeiros, tem hidráulica, tem elétrica, tem topografia, que tem que fazer um monte de conta maluca, mas não é difícil. Isso vai depender também da faculdade que você escolhe, né? Outra coisa que me perguntam sempre é se é importante desenhar. Eu não desenho nada, então eu não posso fazer faculdade. Pode. Só que isso você vai ter que treinar, você vai ter que melhorar, porque não dá para ficar sem saber desenhar, não. Tanto na hora de fazer os atendimentos e mostrar a sua ideia dos seus projetos para o professor e tudo mais, você tem que saber desenhar, fazer uma perspectiva do que é que você está pensando. Às vezes, se você fez o projeto, a planta ali, não dá para entender direito, o professor vira e fala, mas eu não estou entendendo direito o que você quer dizer com isso. Faz aqui uma perspectiva para me explicar o que você está imaginando. E aí você não consegue fazer um croquis lá na hora, fica ruim, sabe? E isso depois na vida profissional também. Você vai, de repente, na obra, o pedreiro não está entendendo o projeto, fez um negócio errado, você precisa explicar para ele como que é. Como que você vai explicar se você não consegue fazer um rabisco rapidinho ali na hora, entendeu? Então é importante saber desenhar sim. Quem não sabe desenhar nada e acha que só com as matérias na faculdade ali não vai rolar, está tendo muita dificuldade, faz um curso por fora, sabe? Vai fazer um curso de desenho de observação, desenho de expressão, vai atrás porque é importante saber desenhar sim. Outra coisa que me perguntam é se estágio é necessário. Sim, estágio é obrigatório, na verdade. A faculdade exige que a gente faça estágio, no final a gente tem que entregar um relatório de horas, um número X de horas que eu não me lembro agora, mas isso também acho que ia mudando. Mas além da faculdade obrigar, né, a gente tem que entregar esse relatório, se você não fizer estágio, você vai já começar para trás na sua carreira, porque todo mundo faz estágio. E se você se forma sem fazer estágio nenhum, você pode ter certeza que você vai ter muito mais dificuldade para arrumar o seu primeiro emprego, e quando você começar a trabalhar em alguma empresa, ou em algum lugar para alguém, vai ser muito mais difícil. Então é muito bom começar a fazer estágio o quanto antes, até para você ver se aquele curso é o certo para você, porque às vezes na faculdade você tem uma realidade, uma coisa, e aí quando você vai trabalhar você fala, caramba, mas é isso? Isso é ser arquiteto? Isso é trabalhar com arquitetura? Tipo, não imaginava, acho que eu não gostei. Então quanto antes você começa a trabalhar, você percebe também se é isso mesmo que você quer. Outra coisa que me perguntaram é sobre cursos extras, o que é interessante fazer enquanto você está fazendo a faculdade. É muito importante aprender a mexer nos softwares, porque hoje em dia ninguém fica projetando à mão, por mais que a gente faz croquis, estuda, tal, à mão, é tudo feito digital, então assim, se a faculdade não dá aula, a AutoCAD não faz parte da grade curricular, então vai fazer um curso de AutoCAD por fora, porque o AutoCAD é o primeiro de todos que você tem que aprender a mexer. E aí depois tem os outros, o Revit, o SketchUp, 3DS, outros softwares que a gente usa para fazer plantas, cortes, perspectivas, estudo para apresentar um projeto para o cliente. Na faculdade, pelo menos na Belas Artes, até o quarto semestre a gente entrega todos os trabalhos à mão, a partir do quinto a gente já pode começar a entregar no AutoCAD. E varia de professor para professor, dependendo da matéria, tal. Então na faculdade mesmo a gente já começa a fazer projetos no computador, o TFG a gente entrega todo digital, né? Você não vai entregar um TFG feito à mão. Então se você não sabe mexer pelo menos no AutoCAD, vai ser muito difícil você arrumar pelo menos um estádio. Isso eu acho que é a exigência mínima que eles fazem. Bom, em relação às áreas de atuação, eu acho que a arquitetura é legal porque dá muitas possibilidades. Você pode trabalhar com urbanismo, trabalhar em órgãos públicos, você pode trabalhar fazendo projeto de arquitetura, você pode trabalhar com interiores, que é projetar a parte de dentro. Tem gente que se especializa nas coisas mais específicas. Eu tenho amigas que hoje em dia só trabalham com conforto acústico, conforto ambiental, paisagismo, luminotécnica. De repente você vai gostar muito dessas matérias na faculdade, vai querer aprender mais sobre elas e acaba virando um arquiteto especializado em iluminação, que é uma coisa super importante. Você pode dar aula, você pode trabalhar com design de imobiliário. Além de que você pode ser um profissional autônomo, você vai ter seus próprios clientes, você vai trabalhar por conta própria, é você que vai cuidar das suas obras, é você que vai projetar, é você que vai fazer tudo. Ou você pode trabalhar em alguma empresa. E aí, questão de salário. Estagiário normalmente ganha por hora. No meu primeiro estágio, há oito anos atrás, que foi em 2008, eu ganhava acho que quatro ou cinco reais por hora. É um valor ridículo, né, Marisa? E depois isso foi aumentando. Hoje em dia, oito anos depois, eu acredito que esse valor já tenha subido um pouco, eu espero. E depois, quando você é efetivado, vai procurar um emprego como arquiteto formado, eles não costumam mais pagar por hora. Aí é um salário com valor fechado. Não sei dizer quanto que um recém-formado ganha hoje, mas uma coisa eu posso dizer, não acredite nas informações que vocês veem na internet. Porque tudo que dizem por aí sobre piso salarial de arquiteto é mentira. A gente nunca sai da faculdade ganhando aquilo que está escrito nas revistas, de profissões, em qualquer guia. E é tudo mentira, tá? A gente começa ganhando sempre menos do que está ali. É muito difícil alguém ganhar aquele valor que eles dizem. Esse valor vai subindo a cada ano, né? Então eles vão atualizando. Eu não sei hoje em dia quanto que é o piso. Vocês podem dar uma procurada e tal, mas já põe a expectativa lá embaixo, porque a gente não ganha o que eles falam ali. Então pra finalizar o vídeo, eu acho que assim, se você está muito na dúvida, é muito legal você procurar uma orientação vocacional. Isso vai te ajudar a saber melhor, a se conhecer e ver o que é mais adequado pra você. Eu espero que o vídeo tenha ajudado. Eu acho que eu falei os pontos mais importantes sobre o curso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo tudo depois. Então é isso. Até o próximo vídeo e até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.